Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fabiano Cafuri, eu tô aqui nesse lugar lindo, o Parque Eduardo VII da Inglaterra, em Lisboa. E hoje a gente vai dar um rolê por aqui, e sabe quem vai estar nesse rolê com a gente? A cantora Carla Vise. Então o programa tá pra lá de musical. Vem comigo que tá ótimo. Vem! A subida aqui é grande. Tem que ir devagar, senão, ó, perde o fôlego, como eu fico em todas as entrevistas nesses parques. Olha só que belezura esse lugar. Então, aqui é muito legal. O pessoal aqui também traz os cachorros pra passear e fazem piquenique, como em todos os parques que eu tenho levado vocês. É um lugar incrível. Tem essa vista monumental. A gente já já vai lá em cima. E olha pra lá, gente, que lindo. Você já pode ver, o sol tá virado pra gente, então vai bater um pouquinho. Mas, olha o tédio. Aqui a gente tem a Avenida da Liberdade, o Monumento do Marquês de Pombal, que reconstruiu a cidade inteira. Tem várias coisas ao lado das laterais aqui. Você pode encontrar, são caminhos, tem muitas estátuas e cantinhos escondidos. Vamos lá descobrir um pouquinho mais deles. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí Ó, pausa pra isso. Não é em qualquer lugar. em Lisboa, que você vai ver um Botero original. Olha que maravilha. Lindo, né? É, sim. Olha, como eu prometi pra vocês, esse programa está musical e especial porque eu tô aqui com a Carla Wiese, que dispensa apresentações. Nossa queridíssima. Primeiro, muito obrigado por estar aqui gravando essa entrevista com a gente, participando do nosso rolê de hoje, nesse lugar que você vai ver. Um lugar maravilhoso que é o Parque Eduardo VII da Inglaterra. Fala com a gente, Carla. Tudo bem? Adorei. Adorei esse. Eduardo VII da Inglaterra. Da Inglaterra. É porque eu tava lendo e é da Inglaterra. Mas, pois, pois, pois. Ele comeu uns pastéis de nata, tomou um bom vinho e já criou um sotaque todo especial. Muito feliz em estar com vocês. Ah, meu Deus. Primeiro, porque é carinho, né, gente? É bom quando a gente tá entre amigos. E, assim, esse lugar pra mim é muito especial. A primeira vez que eu estive em Portugal foi em 1996, no Túnel do Tempo, quando eu fiz a primeira turnê internacional com a Banda Cheiro de Amor. Olha que maravilha. Olha só. E aqui nós fizemos várias produções de fotos, porque é um lugar realmente emblemático, é um lugar muito especial, onde você vê a cidade de Lisboa, né? Onde nasce Lisboa, né? E ali tem o Tejo. Então, nós fizemos muitas fotos. Então, pra mim, é sempre bom estar aqui. E o fato de estar aqui tem muito a ver com esse primeiro momento em Lisboa. Essa primeira viagem foi marcante, tão marcante pra mim, que criou uma paixão imediata por essa cidade. E o que você veio fazer em Lisboa depois, obviamente, do show agora, mais recentemente, nos últimos anos, pra morar? Porque ela tem uma história muito bacana com o seu reposicionamento de carreira na música. Pois é. Indo pra questão educativa socioambiental? Exatamente, exatamente. Conta pra gente essa peripécia aí, que é uma coisa incrível. Eu já conheço a história, mas vocês vão conhecer hoje. Pois é, eu vou contar tudo pra vocês. É uma peripécia interessante, porque a gente vai amadurecendo e tem a oportunidade de conhecer tanta coisa. Cantar, pra mim, é tudo. Música é a base, é a minha essência. Eu sempre digo que sou uma pessoa forjada por música. Mas a música, pra mim, me traz muitas coisas. Então, não só a afluição, como a afluição estética, o prazer de ouvir música. Você pular, cantar, dançar, que é maravilhoso. E vai só, pedi, vai abalar. Quando o meu amor passar, todo mundo cantou isso. Gente do céu, faz parte das nossas vidas. Namorou, se divertiu, namorou. Pois é. Essa música, claro, é fundamental. A música que traz alegria, a música romântica. Mas a música brasileira, ela é de uma riqueza muito grande. E assim, nós que somos dessa geração, sabemos o quanto a música representou enquanto resistência para a ditadura. Enquanto testemunha da história. E também testemunha de uma reação já a um abuso do uso da natureza. A uma degradação que ficava evidente e vários artistas brasileiros começaram a colocar isso em músicas. como o Sal da Terra, como o Sol, o Sol, Luz do Sol, o Sal da Terra, Luz do Sol. São tantas. Matança do Jatobal, Saga da Amazônia, Vital Farid. Em síntese. Essas músicas todas, eu as conheço muito bem. E por causa disso, fui a Eco 92, por causa disso, eu decidi fazer um show no ano 2000, só com canções que falavam da natureza. A natureza bela, a natureza inspiração, mas também a natureza de questionamento, a natureza que precisa da nossa harmonia, do nosso socorro. Eu não dizei socorro, mas nós precisamos nos harmonizar com ela. E assim, comecei essa trajetória. No ano 2000, já sou jornalista, sou jornalista de formação pela Ufiba, tenho pós-graduação em gestão ambiental, mas queria mais. Eu queria unir música e conhecimento da área ambiental e cultura brasileira. Então, fiz essa miscelânea, mandei um projeto para cá, para a Universidade Nova de Lisboa, fui aprovado e, no final das contas, já terminei o mestrado com uma nota excelente, uma boa avaliação e já estou caminhando agora no doutoramento, como se diz aqui. Carla, eu acho muito bacana todo artista, principalmente, que dá seguimento nos estudos e vai para lados e se questiona como você faz, e questiona o mundo, e questiona a natureza. Eu acho que essa é a nossa função na vida, seja pela voz, pelas artes plásticas, mas os artistas, de uma forma em geral, a poesia, tudo, os escritores, os compositores. O cinema, por favor! Obrigado, o cinema! É uma responsabilidade muito grande para a gente continuar ajudando e ajudando a reciclar. Então, conta para a gente um pouco como é exatamente essa junção que você fez da música com a questão da educação socioambiental, que, na verdade, tem um outro nome que você falou, que é um termo menos usado. É, sim, a educação ambiental crítica. É que o Brasil, ele tem, assim, alguns estudiosos falam que tem três dimensões, não, três tendências político-pedagógicas da educação ambiental. Que é a conservacionista? A conservacionista é aquela que preza mais pela manutenção dos biomas, dos ecossistemas. O nome já diz tudo, conservacionista. Tem a educação pragmática, que é aquela da ecoeficiência. Como é que a gente diz, gente, diminuir pegada ecológica, mitigar impacto ambiental. Essa é a pragmática. E a que eu faço, quer dizer, que busco fazer é educação ambiental crítica. Por quê? Porque não é que critique todas as anteriores, mas também não deixa de ser uma educação dialógica, pautada na pedagogia do Paulo Freire, que muitos conhecem no Brasil, que é referência no mundo. Por que diálogo? Eu não vou chegar a cantar luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Está claro que isso é fotossíntese. Um fenômeno natural importantíssimo para a manutenção da vida do planeta. Mas essa música é somente uma provocação para a gente começar a pensar soluções. Então, assim, meu objetivo de vida hoje, o que eu quero muito? Fazer com que essa música chegue ao coração das pessoas e elas não se sintam tão impotentes diante das mudanças climáticas, das queimadas na Amazônia, dos microplásticos nos oceanos, dos lixos espalhados pelo mundo. Não, não, vamos ajudar, vamos colaborar. E, assim, a música não deixa de ser uma maneira de reencantamento do tema ambiental, do tema ecológico. Entende? Então, assim, não venham com a receita pronta porque ela não existe. Existem vários cientistas, grupos incríveis, pessoas inteligentíssimas buscando soluções. Mas a gente também tem que contribuir. Entende, Fabiano? Com certeza. Somos 7 bilhões, mais de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, precisamos dar a nossa contribuição para que, finalmente, espécie humana e planeta Terra, mãe Terra, mãe natureza, se harmonizem. É isso aí. Nossa, e quem mais, assim, fala um pouco do seu repertório para a gente. Quem mais você aponta através da música, obviamente, e que traz esses insights e reeducação mesmo? E essas provocações. E essas provocações. Eu adoro provocação. É, provocar é bom. É provocar para pensar mesmo, para você se inquietar, sair da poltrona, sabe? E querer fazer alguma coisa. O que acontece? Eu fiz um recorte na minha pesquisa, exatamente da década de 70, 1970, até a Eco 92. Por quê? E eu vou dizer a vocês, é porque eu não tinha condição de abraçar todo o repertório da MPB e todo o repertório da música brasileira que fala de natureza. Por quê, gente? Muito importante se alentar. Além de termos compositores, cantores incríveis, maravilhosos. A topofilia, assim que a gente diz, que é o afeto ao meio ambiente, ela está presente na música brasileira, mas demais. Você pensar em Gonzagão falando do sertão, pensar em Tom Jobim falando do Rio de Janeiro, sabe? Então, isso faz parte da nossa história, da nossa musicografia, vamos dizer assim. Mas, especificamente, peguei 12 canções para tratar dos quatro elementos da natureza e biodiversidade. Aí, o que é que nós podemos pegar? Tem o Luz do Sol, que acabei de falar para vocês, do Caetano Veloso, mas, por exemplo, tem o Sal da Terra. Esse aí é um chamamento para que todo mundo se mobilize e vamos nos unir para exatamente mudar esse quadro atual de degradação ambiental e, melhor, desigualdade social. Por isso que é interessante essa abordagem que você faz na educação socioambiental. Não existe um problema ambiental. Existe um problema ambiental, mas que tem repercussão e consequências sociais gravíssimas. Normalmente, países assim, emergentes, como a gente fala, como o nosso, que tem uma rica biodiversidade, são extremamente ameaçados. Por quê? Por causa dessa maneira, desse modelo de economia, que é sempre de devastação, que é sempre de exploração, sem pensar nas consequências daquele ambiente posteriormente. Tira, 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 olha, gente. Tira, 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 tira minério. Tira, tira, tira madeira. Desmata bastante. Planta cana-de-açúcar. Planta café. Muda tudo. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais importantes do Brasil. Hoje, eu acho que resta menos de 15% da Mata Atlântica, que fica ali no litoral, que foi a área que mais foi devastada no Brasil. por causa das culturas. Cana-de-açúcar, café, o pau-brasil, propriamente, que foi o nosso primeiro produto de exportação. Então, quer dizer, esses produtos são muito importantes, mas tudo isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita cautela, equilíbrio. E eu acredito muito que o Brasil pode encontrar esse caminho, sabe, da sustentabilidade. O pessoal fala muito de desenvolvimento sustentável, que é o lema da ONU, desde a Eco 92, você usar os recursos naturais atuais para a geração atual sem prejudicar o fornecimento desses recursos para gerações futuras. Mas o que acontece é que se a gente continuar crescendo, consumindo, consumindo, produzindo, consumindo e gerando lixo, não vai ser possível a gente chegar nesse equilíbrio, nesse meio termo. Entende? Você quer mais música? Eu quero mais música. Depois dessa a gente quer mais música. Fala. Pois é. Uma música que eu amo de paixão, que eu uso para falar da água, é a música do Gilberto Gil e do João Donato, né? Essa música é muito lindinha porque é o seguinte, o João Donato, ele, não sei se vocês sabem, ele é do Acre. E ele muito garoto... Eu não sabia. Pois é, ele é do Acre. E ele muito garoto, ali em frente ao Rio, né? Ele ouviu uma subiu. Não tem uma subiu muito afinada, por isso que eu não vou fazer. Aquela melodia ficou nele. 7, 8 anos, gente. Isso década de 30. Olha só. Uau. Aí João Donato vai com a família para o Rio de Janeiro. O pai foi transferido, qualquer coisa assim. Aí ele se torna músico, faz uma banda, um grupo instrumental, grava essa canção. Essa canção não, essa música. Porque tem a diferença entre canção e música, viu galera? Toda canção é música, mas nem toda música é canção. Se vocês quiserem saber disso depois eu conto. Mas eu falei, ah, vou deixar aí, né? A interrogação. Adoro. Pois é. Mas ele fez a música instrumental só. Mas ele achava assim, essa música merece uma letra. Olha, já dei a dica. Essa música merece uma letra. Vou mandar para o Gil. Década de 70. Início da década de 70, Gilberto Gil. No dele, tranquilo, maravilhoso. Ali em plena praia de Itapuã. Aí vindo aquela água. Irivi. Irivi. Nas ondas. Passa uma tarde em Itapuã. Ao sol que arde em Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. É para vocês entenderem como a natureza está presente. Muito presente na nossa música. Mas não é essa a canção. A canção do Gil do João Donato é aquela que fala assim. Beira do mar. Beira do mar. Lugar comum. Começo do caminhar. Para a beira de outro lugar. A beira do mar. Beira do mar. Todo mar é um. Começo de um caminhar. Para dentro do fundo azul. A água bateu. O vinho soprou. No fogo do sol. No sal do Senhor. Tudo isso vem. Tudo isso vai. Para o mesmo lugar. De onde tudo sai. O Gil do Mariano é lindo. Ele está dizendo que isso é sorte. Eu posso dizer que é merecimento, meu amor. Obrigado. A gente batalha tanto, né? Merecimento. A gente batalha muito para fazer essas coisas. Para fazer arte. Você tem contribuído tanto com o cinema nacional. Obrigado. Com a televisão. Poxa, que bom ter você aqui com a gente. Me sentimos fortalecidos. Nossa. É mais uma voz. É mais uma voz. Ouvir isso me deixa emocionado. É verdade. É mais uma voz. Para a gente levar boa música. Cultura brasileira. Arte. E queira ou não queira. É uma troca que a gente faz. Esse lugar nos acolhe. E queremos oferecer o melhor, né? Para esse lugar que nos acolheu. Para Lisboa. Para Portugal. Para a cultura portuguesa. E você, meu irmão. Tem muito. Tem muito. Tem muito a contribuir, viu? Que bom. Que bom. Eu fico feliz. É bom saber que a gente está, né? No caminho certo. E fazendo a coisa de forma honesta, né? Isso. Contando histórias. Tem coisa melhor do que contar e ouvir histórias? Como a da Carla? Que é maravilhosa. Tem aí. São trocentos anos de carreira. Tem quase. Não vamos contar. Fala para mim assim, aproveitando o gancho. Qual é uma música assim, já da sua carreira, que te marcou muito, que é a sua queridinha. Claro que são muitas, mas qual é a sua queridinha? Olha, é difícil, viu? Fala não. Espera aí. Fala não. Só cantando, né? Fala cantando. Pois é, esse é o segredo. Tem um pesquisador, Luiz Tati, desculpa aqui, que ele trabalha exatamente com semiótico. É uma referência no Brasil. E ele fala exatamente que a canção, ela tem uma aproximação muito grande com as pessoas, porque é aquela voz que está por trás da melodia, que a voz que canta é como se fosse a voz que fala. Só que claro, né? Com um toque especial. Aí eu vou dizer para você o seguinte. Cada trabalho para mim é uma oportunidade de aprendizado. Eu sou uma verdadeira aprendiz, gente. Assim, primeiro foi na Companhia Clique, substituindo a Daniela Mercury. Assim, maravilhoso, uma banda incrível, músicos super experientes. Mais uma vez, e eu sou muito fã da Dani, e éramos colegas de bares e tudo, né? Da noite, assim, gente, da noite, cantando, viu gente? Para vocês não pensarem em outra coisa. Apesar de respeitar muito as meninas da noite também. As outras profissionais da noite. E de dia também. Mas vamos lá, mudando de assunto. Pois é, sim, sou fã de todas elas. Mas assim, a Daniela, substituí a Daniela, peguei esse trabalho assim, né? Com afinco, o pessoal tinha uma pegada rock and roll, pop, misturando com samba reggae, com axé massa. Depois, fui para o Cheiro de Amor. No Cheiro de Amor, substituí a Márcia Freire, a sua rainha da substituição. A Loura Furacão, maravilhosa também. Substituí a Márcia e dei continuidade ao trabalho da Marcinha, que é isso que eu falo. A gente, depois que chega numa banda, depois de uma grande cantora, a sua obrigação mínima, a obrigação é você dar continuidade àquilo que elas maravilhosamente faziam. E aí veio esse período do sucesso, né? De acontecer e pá. E aí depois do Cheiro de Amor, eu começo uma trajetória solo, muito interessante, já com o primeiro disco em homenagem ao Gilberto Gil. Então assim, é fascinante. É Gil, aí depois faço um trabalho em homenagem a Clara Nunes, que é a mineira mais baiana do Brasil, uma riqueza, o samba, e vou fundo no samba. Então, para mim, o que acontece é o seguinte, cada projeto que eu faço é uma oportunidade de pesquisa, de aprendizado, de conhecer mais da cultura baiana, da cultura brasileira, das origens da nossa música. E assim, para mim, uma das músicas emblemáticas que eu tive a chance de gravar, que Gil, Caetano, Gal e Betânia gravaram também, mas no disco do Carlinhos Brau é Quixabeira. E Quixabeira está lá na origem, isso aí que eu estou falando para vocês, na origem da música. Alô, meu samba, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer, samba santamarense, pra gente aprender, pra gente aprender, e tu não faz como o passarinho que fez o ninho e voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu amor. Esse samba que vem lá do samba de crioulo, do samba chula, do samba do recôncavo, que vem das sambadeiras. É isso aí. Essa música, para mim, ela tem esse sabor, sabe, de história, de ancestralidade, de Brasil, sabe, de origem do Brasil. É isso aí. Esse foi o rolê mais musical até agora. Um luxo! Galo, você quer mandar um beijo para alguém? Quer dizer mais alguma coisa que você acha que precisa colocar para fora nesse momento? A gente está acumulando, a gente está se namorando pelo canal O Cubo, mas a gente fala disso outra hora. Mas, se Deus quiser, estamos aí, fechadinho. Quer dar um recado para alguém? Mandar um beijo? Primeiro, mandar um abraço, um beijo, um cheiro, um axé para todo o povo do Brasil. Precisamos, gente, olha, ficar atento. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É isso aí. Atenção, eleição vem aí, vamos votar com consciência, com responsabilidade. E é muito importante os nossos candidatos terem esse compromisso socioambiental. É muito importante. Esse é meu recado para o Brasil, com todo axé, com todo carinho. E para Lisboa. E para Lisboa. E para Lisboa. Portugal. Portugal, Portugal. Estou apaixonada por Portugal. Também estou apaixonada. O lugar lindo. Também estou apaixonada em Portugal. Hum, isso é bom, coração. Isso é maravilhoso. Gente, na verdade, eu estou aqui namorando o Cubo, sabe? Meu Cubo namorando ela. Para ver se a gente engata essa relação. Aproveita, segue a gente em nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no canal Cubo. Segue lá, ativa o sininho. Segue a Carla, que eu também vou colocar as redes sociais dela aí, para vocês acompanharem todo esse trabalho lindo que ela está desenvolvendo. Contou um pouquinho para a gente, que está vindo muito mais aí. Pois é, gente. Se quiser, show também. Olha lá, viu? Esse é o trabalho de pesquisa. O nosso projeto também no Cubo, também vai engatar nesse projeto de pesquisa. Mas aí, show de axé, samba, MPB, bossa nova. Tudo que é música boa do Brasil, pode me chamar que eu vou. Forró. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial. Nós nos conhecemos trabalhando no Canal Futura, muitos anos atrás. Um dia que ela foi dar uma entrevista para o Ki, Cris, Rex Eagle, meu amigo. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome certo. Porque o nome dele é difícil de falar. Depois trabalhamos em um outro evento aqui em Lisboa. Mas eu queria agradecer a Jade Freire, nossa amiga em comum, que reuniu a gente aqui em Lisboa e, obviamente, abriu as portas para a gente estar sentada aqui hoje. Então, um beijo para a Jade. Jade, linda! Eu amei o nosso rolê de hoje. A gente ainda vai fazer muito mais rolês por aí. E vem com a gente que a gente vai terminar a entrevista aqui agora, mas a gente ainda vai dar uma caminhada aqui pelo parque, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal